oi pessoal beleza voltamos com mais um capítulo de just cause 4 agora vamos fazer a operação andar indo vento aí sim caramba ele só um desse de verdade Eita! Caraca! Beleza! Vamos lá! Tô indo pros canhões de vento. Mira, se a mão negra tá aqui. Sim, eles sabem o nosso plano. Avisa as tropas. Vai ter briga. Pessoal, a mão negra tá no nosso encalço. Acaba com eles! Caraca, eu não tenho... Que bom pra lá, vai! O que é isso? Só tem eu aqui? Caramba, ah não, tem o pessoal aqui, uns mal acabado. Achei um canhão de vento, easy. Destrói as câmeras de combustão na lateral primeiro. Opa! 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 Ah, foi ligeiro, mano. Toma! Yes, sir! Um já foi. Beleza. Beleza. Faz demais, vamos agora. Subir. O fogo foi visto aí pela última vez. Aguardem. Vou fazer o microfone para trás. Vamos lá. Vamos lá! Tive. Olha, vamos lá! 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 Eu vou pegar as laterais primeiro, depois que eu me... Esses foram todos os canhões deste lado. Tem só mais um canhão de vento do outro lado do cânion. A caminho. Vai passar ele aqui e não dá. E aí vai sair daqui. Provavelmente é por baixo. Eu peguei ele também. O inimigo não atacou mais. Pode abrir os mais contra-ataques. Vamos lá, para de brincar. Vamos lá, para de brincar. Vamos lá. Porra, desculpa aí de todo humor. Ai. Vamos lá. Porra, mano. Cara, que difícil. Vamos lá. Aqui é o Cesar. O tornado está chegando perto da mina Vendaval. E rápido. Estou cuidando disso. A gente precisa passar o tornado pela mina. É melhor correr. Valeu, Cesar. Então, temos um intruso na área. Vem queijando. Vem queijo na área. Cuidados a atacar. Vamos lá. 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 Entendido. Vamos lá. 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 Você só precisa eliminar os que estão bloqueando o caminho dele. Marca eles. Já marquei. Unidades, manter a posição. Ah, reculei. Ai, ô moleza. Vamos fechar. Fazer um batom aqui. Fazer um batom aqui. Fazer um batom aqui. Sossegado. Sossegado. De vento a menos. Ah, meu Deus do céu. Que cara mole. Que cara mole. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Cara, brota inimigo nesse jogo, cara. Complicado. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Um canhão de vento a menos. 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 Olha a retagorda! 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 Vai! Olha a retagorda! Pronto! Vai! Tornadão grande! Olha a retagorda! Rico! Sai daí, Rico! Aqui! Vamos nós! Tornadão grande! Tornadão grande! Tornadão grande! Tornadão grande! Ai... Tornadão grande! Ai... Tornadão grande! Tornadão grande! A linha tem aqui! Tornadão grande! Caramba, eu vou me encerrar. Caramba, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar. Caramba, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar. Ui! Xiii, a mão negra. Quem perdeu dessa vez? A mão negra está atacando! Temos que proteger os canhões de vento! Temos soldados demais aqui! Defende a posição. Eu cuido disso. Falou, bichão. Eu estou enviando reforços, mas eles só vão chegar daqui a alguns minutos. Eu seguro eles. O Tornado já virou um F3. Um F3 desse? Acho que é só um F5, né? Ah, não. O jogo está lento não, cara. É o movimento do hit. Tá. Olha, reforços. Nem todo mundo tem um grande planador, tá? Ah! Tá. Tornado. Faz um caixa de balança que vem. Não vai. Certo. Tem um caixa de balança que vem ali. Certo. Certo. Tornado. É. Tornado. Deixa comigo, chefe. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo, Rico. Acaminho. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. Não tá me respondendo. Tentando imobilizar. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. A equipe na torre seguinte não tá me respondendo. O tornado continua crescendo. Aguenta só mais um pouquinho. Vai, rico. Eu tô todo momento, mano. Eu preciso disso. Eu preciso. 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 Pelo menos a CG tá mais bonita, né? A CG desse jogo aqui é muito feio. Eu preciso. Eu tô no núcleo do tornado. O que é pra procurar? Procura por um painel de acesso. Deve estar perto do Exaustor. Eu preciso. Um. 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 Hum, legal É, o negócio cai alto Aí sim, hein Cara, que missão bacaninha Ah, eu não acredito Pessoal, vem aqui ver isso Vocês duvidaram, mas agora eu tenho provas Provas de que os reptilianos se infiltraram nos altos cargos do governo Provas de que Oscar Spinoza veio do sistema Alpha Dracones Provas de que nenhum ser humano poderia ter criado Isso é uma porta USB? Isso é uma porta USB? Que tipo de nave alienígena tem porta USB? É, lamento, Cesar Isso foi feito pelo OVNI Mas... O Spinoza não deve ser um dos seus homens lagartos Reptilianos Mas o OVNI dele matou centenas de compatriotas E agora ele foi exposto Você descobriu uma conspiração de verdade, Cesar Ei, pessoal Vocês precisam ver isso aqui O que é isso? O núcleo do tornado não era o único que era móvel Isso aqui era um protótipo Mas tem outro dispositivo mais avançado sendo desenvolvido em Yapa Você consegue usar isso para desativar as defesas? Sim O vírus está tudo Só precisamos enviá-lo O que estamos esperando? Eu... Posso? Será que eu poderia enviá-lo? Já está tudo pronto É só apertar Enter Toma essa, seu filho da puta Meu alienígena Toma essa, seu filho da puta Nossa, o vírus ainda é exploit dos negócios É, acho que é o fim da missão, hein? É... Operação Andarino do Vento concluída Tá ok, caça-turmentas Ah, legal Vamos ver como ficou a situação aqui É, tá bem... Tá quase completo o mapa Bem pessoal, vou ficar com esse capítulo aqui Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Até mais Fui!